Boa noite pessoal, eu estou aqui trazendo mais essa maravilha aqui, uma espinharda 20, calibre 20, cano duplo, espinharda gelaporte, essa aqui não é Henrique Laporte, essa aqui é gelaporte, é uma espinharda feita pela sua família, essa espinharda aqui foi feita pelo patriarca, espero que goste, estarei postando aqui no canal, comente lá, se inscreve, em breve eu estarei fazendo a comparação dela com o Henrique Laporte, então é isso aí, espero que goste, tá bom pessoal? Uma boa noite, então pessoal, boa noite, o que acontece? Eu vim aqui mostrar essa relíquia, espinhada muito antiga, o rapaz queria poder fazer um ajuste nela e colocar uma relíquia na coronha, e aí eu acho interessante estar postando aqui no canal, sobre o serviço que foi feito e falar um pouco sobre a espinharda, essa aqui é uma espinharda, calibre 20, calibre 20, uma espinharda muito antiga, uma espinharda trochada damasco, está escrito aqui no cano, é um cano tudo trochado, por fora e por dentro, uma espinharda que hoje em dia não se fabrica mais, até acha, mas é muito difícil achar, é interessante essa espinharda, a coronha é muito fininha aqui, segura com um dedinho, eu segura ela, com um dedinho, aquela espinharda grossa, e você vê, é uma espinharda calibre 20, dois canos, uma espinharda de canos, de canos, só para deixar aqui, para mostrar para o pessoal, a espinharda está sem munição, está desmuniciada, então aqui é uma espinharda, essa espinharda aqui é uma Henrique Laporte, uma espinharda muito antiga, muito antiga, muito antiga, na verdade, essa espinharda aqui, depois eu vou estar mostrando as fotos aí, os detalhes dela, essa espinharda aqui, está escrita aqui na colada, do lado esquerdo, GELAPORTE CIGA, eu andei pesquisando, isso aqui ainda é mais antiga do que a Henrique Laporte, esse aqui é, pelo que eu pesquisei, é um dos patriarcas, acredito que seja pai ou tio do Henrique Laporte, e aqui do lado de cá, do lado direito, ele diz que está assim, 34, Rua dos Orelhos, essa espinharda foi comercializada ali no final de 1800 e pouco, início de 1900, essa espinharda foi comercializada no Rio de Janeiro, e foi espalhada ali pelo Brasil aí, quem comprou, né, é uma espinharda aí que tem, que tem, o cano é bem comprido, eu anotei aqui, o cano dessa espinharda aqui tem 78 centímetros, da bomba ao ponto do cano, e ela tem 30.5, 30.5, né, 30.5, 30.5 polegada, acho que é assim que se fala, né, tem uma espinhada muito bonita, o guarda-mato dela, entendeu, ela pega daqui, vai até aqui o guarda-mato dela, detalhe, ela é toda feita em prata, uma espinhada preta, toda feita em prata aqui, ó, a colapia dela aqui, aqui as ferrais, o cano dela tem detalhe aqui assim em prata, aqui a espinhada em prata, né, aqui em cima aqui, ó, nossa ferraia de cima é em prata, os gatinhos dela também tem detalhe em prata aqui, ó, o outro já não tem mais aqui, ainda tem detalhe em prata, o guarda-mato dela, toda a parte de baixo dela tem detalhe em prata, né, e assim, o que foi feito essa espinhada? Essa espinhada não é mais a coroa original, a coroa já foi feita essa coroa, né, infelizmente essa coroa não é a original, né, então o que acontece? Eu remodulei essa coroa, né, essa espinhada não tinha soleira, não tinha soleira aqui atrás, a soleira dela perdeu, aqui era uma soleira de ferro bem feita, ela perdeu essa soleira, e aí eu fiz um boleado aqui, ficou bem bonito, ficou bem transado, quem olha para a espinhada, acha que a espinhada está original, não, não está original, coronha e bica não é mais original, mas toda a ferragem é original, estarei quebrando ela aqui para poder mostrar, desmontei ela aqui, então, a bica dela aqui, ó, tem detalhe aqui em prata, ó, pouco, mas tem, aqui na ponta da ferragem também tem um detalhezinho, e a bica extremamente pequena, né, prata ela tem pelos canos, está vendo aí? E o cano é todo trouxado, como já foi falado, né, talvez nas fotos fica melhor, e aqui é o detalhe dela, da espinhada, está vendo? Ó, esse foi o detalhe, o que foi feito? Foi a regulagem do gatilho que estava escapando, eu ajustei aqui os mecanismos, e, que nem eu falei, lixei aqui, bolei, ó, é boleadinho, você quase não vê, e invernizei com uma tinta automotiva, então esse aqui foi o serviço que foi feito nessa espingarda aqui, muito linda, por sinal, uma espingarda aí que eu acredito que deve ter mais ou menos 140 anos essa espingarda, né, 140, 130, nessa faixa aí, essa espingarda aqui ela deve ter, por aí, uns 130, 140 anos, então uma espingarda muito bonita, muito bem conservada, né, apesar de não ter mais a coronha aí, a ferragem original, né, o cano da espingarda é muito grande, né, quem olha assim, né, só pessoalmente mesmo, né, o cano é muito comprido, e é isso aí, gente, essa é a espingarda, eu estarei montando aqui, aqui está o detalhe aqui, é, 34, Rua dos Oríveis, aqui está escrito Torchado da Máscola, aqui tem um choque aqui escrito aqui, não sei, choque, não dá muito para entender aqui, mas aqui é um choque, e aqui, gelaporte, tá, isso aí é o detalhe da espingarda, ó, bem de pertinho, tá vendo, o cano todo trochado, o detalhe do cano, coisa linda, e leve, a espingarda é muito leve. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo dessa calibre 22 cano, né, de cano, é, comente aí, se vocês gostaram do vídeo, né, eu vou fazer a comparação dela aqui, com essa gelaporte, com uma Henrique Laporte, totalmente, é, diferente aqui o mecanismo de abrir e tal, mas, por sinal, também, muito bonita também, uma 24, uma 24, dois canos também, muito bonita, então, comente aí, é, se querem que eu corte as duas juntas e tal, entendeu, para fazer o comparativo de uma para a outra, né, porque seria legal, acho que seria, é, traria um bom conteúdo aí para o canal aí, tá bom? Valeu, pessoal, uma boa noite.